Um, dois, três... Mas nosso secreto é de estado Quando te vejo Acendo um cigarro Encaro o teu jeito bizarro Enquanto for assim Não espere nada mais De mim, de nós Apenas nós Difíceis de soltar Mas cansados de adiar O que o tempo vai desatar Quando te vejo Acendo um cigarro Encaro o teu jeito Bizarro Enquanto for assim Não espere Algo a mais De mim, de nós Apenas nós Apenas nós Difíceis de soltar Mas cansados de adiar O que o tempo Vai desatar Amém É a pena O que o tempo vai ser Ou a mais Não espere Ou a mais O tempo vai ser Obrigado.